E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora continuar aqui com o desgaia, na última parte a gente parou, deixa eu ver, tira a tower né, essa parte aqui é bem legal tá pessoal, não sei se é nessa missão ou na próxima missão, vou deixar até salvo tá, é a próxima missão se eu não me engano, vai acontecer uma coisa bem legal E vai aparecer o Lord Lahar, acho que é o nome dele, e ele é bem complicadinho de matar ele até Opa, esqueci disso, talvez que eu tô jogando eu faço isso, eu tenho que dar um G pra isso Ok, vai ver se dá mais Ok, Lely Vamos lá, é o Gogo que é o mais forte né Eu vou mandar um Jigstar movi Ah não Esqueci que eu sou muito forte Morto Morto Beleza Ah Vou E aí Ah Amém livrou capital Ah Uh Ah Cante Amém Oh otes Aconte Qu tud O que é isso? Boa, boa. Boa, boa. ela subiu oi 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 um E aí Oh, o que? Não, eu não quero esquecer de história, não! Boobies! Oh, yeah! See? I'm your real husband. Hmm, whatever. At least now your body has more personality. Anyway, it seems like Overlord Zenon's curse is getting stronger more often. What's going to happen to us? Overlord Zenon's curse... What is it? Well, about Adele's parents. I think they had something to do with the curse. What? Oh, that sounds kind of important. Anyway, we're getting close to the final episode, so go ahead and say it. Huh? All hail the Boobies Kingdom! Are you okay? Oh, what? Sorry, that outburst made me forget. Oh, yeah! Oh, yeah! Hmm. Antes de mim ir nessa coisa aqui, eu acho que aqui vai aparecer o Lord Lahar. Então eu vou orar e vou salvar. Porque eu consigo matar ele, só que qual que é o problema? Eu matando ele, o jogo termina. E não é bem isso que a gente quer, tá ligado? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Hmm, é aqui mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como que eu chego ali? Tchau. Mago do fogo da guilda Fairy Tail. Beleza. Tchau. 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 Vamos lá. E aí, calma. Não faço ideia do que isso aqui faz. E aí, calma. Não faço ideia do que isso aqui faz. Puts, mano, essa tira-tower é grandinho E aí, calma Eu sei que ela é invencível também É invencível É smalho Acho E aí, calma 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 Onde está esse bagulho de Invencible? Aqui Esse Tem dois para ajudar, né? Onde está esse bagulho de Invencible? Ops, o ataque foi eu! Ah, é o Omega Win! 62 de dano Não está mais Invencible, né? Nossa, que beleza! Aqui Brato Um brabo Acabou não? Tem um cara ali. Já chega a desaparecer. Caralho, eu lutei bastante fase essa aqui. Complicado, vou pegar meu fone. Boa. Eu acho que é agora. Vamos ver. Agora está o Ahar. O que é, Sam? Eu sinto um poder escuro, Sam. Olha lá. Sinto um... É um fico, Xenon? Esse é o Ahar. Ele é estúpido ali. O que ele está fazendo aqui? Eu também vou te encontrar. Olá, Prince. Olá, Prince. Olá, Prince. É esse o cara que você disse que queria matar e matar e matar? Esse é ele, o estúpido overlord que eu servo. Prince Laharl. Esse é o estúpido do Lorde que eu servo, o Prince Laharl. E nós ainda temos outro fico. O que você está fazendo aqui, de qualquer forma? Ei, você tem alguma ideia de quanto nós te esquecemos? Nós não tínhamos ninguém para comer, limpar ou fazer a faixa. O que você está fazendo aqui? Você até pegou todas as frimias. Meu castelo é um burro! E aqui você está jogando com eles? Isso é louco! Isso é desculpe. Ah, Prince. Eu não sou o seu vassal mais. Eu vim aqui para estar em seu próprio e ser um overlord mesmo. Não deixe ser maluco. Ninguém vassal de mim vai sair de seu próprio. O que é. Olha, Prince. Eu sei que você pegou as frimias, então já dê-las. Por que você está falando? Oh, esses. Você tem eles? Trabalhá-los. Eles são meus. Muito ruim. Eu já comi as frimias. O que? Eu estava comia. Você comi as frimias? Com essas frimias, eu poderia recuperar os meus alunos. Por que você sempre vai sair de sua caminho para estragar a minha vida? Você pequena espéria! O que está acontecendo com você? Você está comia ou algo? Eu estou comiçada. Eu não me importo com a diferença de nível de nosso nível. Hoje eu vou frimias a você. Você ouviu? me escutando é isso aí aí você vai lá e aí é um menininho criancinha o nível 1.200 o ataque e e aí e aí e aí e aí e talvez eu mate ele com um ataque só com meu cara eu vou fazer os dois final tá o primeiro final é com ele assim matando ele assim ó 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 13 mil porque não foi efetivo hein e não pegou eu também mano e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rosalind, você está tudo bem? Miss Rosalind? O que é esse poder? O que é você, garoto? Não você conhece o preço para destruir meu salão? Não você me atreve! Parece que alguém quer ser ensinado um leque! Espera! Stop! O que é isso? Ovelord? Ovelord? Você é meu inimigo? O que? Ovelord? Não funcionou! Por que você me desafia? Eu não desejo lutar! Eu sou uma pessoa de solitude! Se você chegar perto, as portas da morte vão abrir! Tá brava! 1.900 o level dela É uma coisa mais forte que ela ainda Está fazendo? Não! Não! Estou vindo! Eu ainda não me perdi, né? Eu não me perdi, né? Estou fazendo? Estou fazendo? Estou fazendo? Ah! Está sem falta! Estou fazendo? Estou fazendo? Z1000, fraco aí. Deixa eu pegar recorde. Ah, tem 4 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 Ah, tem 4